Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem comigo, graças a Deus, tudo bem? Na receitinha de hoje eu vou estar fazendo uma deliciosa geleia de laranja. Muito fácil e simples de fazer. Venha comigo para essa receita e se gostar, deixe seu like, compartilhe e deixe seu comentário. Eu vou estar usando 5 laranjas grandes, essa aqui são serra d'água, para ficar bem docinha, mas se você não tiver pode fazer com a laranja-pera mesmo. E também vou estar usando cravos e também 4 colheres bem cheias de açúcar demerara e 1 limão. Aqui eu vou espremer na mão mesmo. Se você tiver espremedor, pode fazer. Mas aqui eu estou ensinando, para quem não tem espremedor, como é fácil de fazer. E aqui eu vou espremendo e vou tirando a semente, aos pouquinhos. Aí eu vou tirar um pouco do bagaço, né? Porque tem fibra e também faz o doce ficar mais gostoso. Esse branco do meio vocês não colocam, senão pode amargar o seu doce. Então você tira bem de leve mesmo, para sair a fibra, dessa forma. Aí você vai tirando de todas elas, e depois você retire somente a semente. Se você quiser, pode coar, mas tem que voltar com as fibras novamente. Me diz aí de qual cidade vocês estão vendo meus vídeos. Deixe no comentário se vocês estão gostando das minhas receitas. Aqui em uma panela, eu já vou despejar o suco da laranja. E também já vou adicionar o açúcar demerária. E também vou adicionar os quatro cravinhos. E aí, é só ir mexendo. Vai mexendo aos poucos. E sempre olhando o ponto certo. Nesse ponto aqui, já pode desligar. Aí, é só deixar esfriar. E colocar numa travessa ou num potinho. Aqui já está a geleia pronta. Deixei duas horas na geladeira. Olha como ficou a consistência. Muito boa. Vou passar num biscoito creme cracker, para vocês verem a consistência. E sem falar no sabor, que é maravilhoso. O toque do cravo e do caldinho do limão. Espero que gostem. Vou estar deixando o link de outras geleias que eu tenho aí no canal. Tem muitas geleias aí, bem gostosinhas também. Você pode estar fazendo com as frutas que você tem aí em casa. Fica muito gostoso. Muito saboroso mesmo. Depois, tenta fazer aí e me fala se deu certo. Se vocês quiserem maior quantidade, é só dobrar a receita. Não tem erro. Então, pessoal, até o próximo vídeo. E fique com Deus. Deus abençoe a todos. E se inscreva no canal.